bom dia ouvinte do canal meu nome é Luiz estou aqui mais uma vez fazendo um vídeo para contar história dessa antiga pedeira qual a informação que eu tenho ela é centenária eu cheguei aqui em 78 essa pedeira tem um movimento muito grande essa pedeira aqui no passado ela tem mais ela centenária tem quase 30 anos de resistência atraiu gente de toda a vizinhança estado vizinho trabalhou gente de sergi para lagoa pernambuco é paraíba andaram por aqui várias famílias e tinha venda de vender coisa comida cachaça para o povo isso aqui era um movimento muito grande de dia e de noite eles tiravam pedras da pedeira para queimar depois de queimada virava o carro aqui é um forno qual ainda tá em boas condições ainda que eles empiava a pedra tirar lá dos buracos empiava aqui quatro dias quatro noites para queimar e gastava em média de 60 até 50 carros de lenha vai dependendo do tamanho dos carros de lenha então aqui empregou muita gente aqui na região de Crisópolis Bahia fica pertinho do estado do Sergipe é um prazer contar a história dessa pedeira que realmente é centenária olha a paisagem aqui dá para ver que eu estou em cima de um alto é a pedeira que tem aqui na região de Crisópolis olha lá o sol nascendo que lindo hein o sol nascendo lá o clarão do sol nascendo que paisagem bonita que Javá Deus proveu para nós aí hoje em dia ela tá se transformou no deserto lugar que atraiu muita gente para trabalhar aqui realmente era antigamente a região de Crisópolis trabalha tudo aqui e como atraiu gente de outros estados como eu já falei e do sertão da Bahia vieram muita gente trabalha aqui eu ainda conhecia algumas famílias de fora que ficaram os netos morreram a gente tem os netos e os filhos ainda aqui contando a história que o pai dele trabalhou aqui e casou ficou por aqui mesmo na região e muitos ficaram por aqui na região e aqui em Crisópolis tem muita gente que é de outro estado que foi atraído através desse trabalho aqui da pedeira e ficaram casados ficaram por aqui mesmo alguns não voltaram mais então eu vou chamar a vocês hoje em dia essa pedeira aqui tem um movimento de dia de noite trabalha mais chegou até trabalhar mais de 60 pessoas durante o dia era um movimento como eu falei tinha até lugar de vender cachaça comida para o povo hoje em dia se tornou no lixão olha aqui o urubão aqui por cima joga o lixo fica aí um gapão que tá aqui sem cair que eles atualizaram para botar o carro aqui está o forno mais uma vez aí eu vou descer aqui para mostrar mais coisas a vocês aquela pedra essa pedra